Boas pessoal, daqui Marcote com mais um vídeo e desta vez trago-vos a edição limitada em DVD de Ghost Rider com esta figura brutal. Fiquem por aí! Estamos então de volta. Como podem aqui ver, é uma edição brutal. Já andava atrás desta versão há algum tempo, uma edição limitada e vi à venda através de um particular e não consegui resistir. Estava a um preço excelente. DVD com uma figura é impossível a resistir. Como podem aqui ver, tem Ghost Rider versão extensa, versão limitada, Nicolas Cage e Eva Mendes. Nicolas Cage que é o nosso Ghost Rider, o nosso Johnny Blaze. Tem aqui a lateral com as chamas, Ghost Rider outra vez. Aqui a descrição do filme, como podem aqui ler é em alemão. Ainda que o DVD já não seja o original, o DVD está em inglês. Depois tem aqui novamente Ghost Rider. Aqui no topo, Ghost Rider novamente não engana. Sim, estamos a falar de Ghost Rider Johnny Blaze. Mas o meu objetivo principal na aquisição desta edição é mesmo a moto, a edição limitada da moto de Ghost Rider. E vamos então ao que importa. Passando então à abertura desta caixa, aqui estará a parte interior. Começo já pelo DVD. Aqui como tinha dito, versão extensa, em dois discos. Cá está a parte que eu tinha dito que era diferente. Aqui é a versão inglesa, que não falha. Os dois CDs, versão extensa e alguns extras. E aqui em alemão, mas podem aqui reparar que é um certificado de autenticidade desta versão de colecionador. Esta versão extensa e ilimitada, que é a versão 227 de 3000. Acho muito engraçado trazerem estes pequenos certificados. Dá outro valor à coleção, mas deixem-me colocar aqui de parte. E vamos então à figura. Traz aqui esta proteção. E agora, aqui está. Reparem bem no brilho desta figura. Está muito louca mesmo. Aqui a rotação à pobre. Depois mostro-vos alguns detalhes mais aproximados da moto. E aqui podem ver. Ghost Rider. Reparem bem. Acho que pelo preço que paguei, está muito, muito bem feito. Até parece-me metal. É muito rígido. Não sei se conseguem ouvir. Está muito, muito louco. Aqui outras tonalidades de couro. Aqui no acento. O guiador. Reparem bem aqui. Como se a moto tivesse uma expressão. Acho que é uma edição espetacular mesmo. Para um colecionador como eu. Estou ainda indeciso se deixo dentro da caixa. Ou se arranjo porventura um acrílico. Para poder colocar esta moto. E proteger do pó. Ou eventualmente colocar numa vitrine. A edição em si tem cerca de 16 cm. Por isso é uma figura com algum tamanho. Não sei qual foi o preço que ela saiu na altura em que foi comercializada. Mas garanto-vos que neste momento é um preço muito bom. Foi um preço muito bom. Aquilo que eu paguei. Aqui a base. Com esta suavidade. Aqui Marvel. Columbia Pictures. Crystal Sky. Como aqui podem ver. 2007. E não me canso. Não me canso de olhar para esta edição. Se conseguirem encontrar. Julgo. Devem comprar. Não deixem passar essa oportunidade. Acho que só conseguem encontrar em particulares. No Marketplace. No LX. Ebays. Ou Amazons. Por exemplo. Mas. Não deixem de comprar mesmo esta versão. E aqui temos a edição completa. Como podem ver. Está muito bem conseguida. Uma edição em DVD. Com dois discos. Versão extensa. Um certificado de autenticidade. De 3000 edições. Eu tenho a 227. Acho muito bem. E temos então esta figura excelente. Em metal ou alumínio. Julgo que seja metal. Até para que o valor não seja assim tão superior. A dizer. Ghost Rider. Na frente. É uma moto. Que ela por si só. Fala. Se me permitem dizer assim. É uma moto. Com muita expressão. Como já. Já tinha dito. Reparem bem. Aqui. Estes espigões. Aqui esta diferença. De tonalidade. Está excelente. Com estes buracos. Estes correntes. Representa muito bem. O Ghost Rider. O nosso Johnny Blaze. Reparem aqui. Muito detalhe mesmo. Sem palavras. Sem palavras mesmo. Vamos aqui aproximar. Tentar focar. Excelente. Esta personagem. Excelente. Esta moto. Fico mesmo sem palavras. Não é ao nível. Das figuras que já vimos. Da Hot Toys. Da Iron Studios. O que for. Mas isto é uma edição. De colecionador. Em filme. Por isso. Também não podemos exigir. A qualidade. Que exigimos. Em figuras. Que são vendidas. A parte. Fiquei bastante satisfeito. Com esta. E vai ficar muito bem. No restante. Da minha coleção. Chegamos então ao fim do vídeo. Já sabem o que tem a fazer. Deixem o vosso like. Comentem. Subscrevam. E carreguem no sininho. Para ativar as notificações. De próximos vídeos. E vejo-vos num próximo vídeo. Até lá. Tchau.